Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Eu vi lá muitas sugestões que vocês deixaram, algumas pessoas já jogaram inclusive, já fecharam o jogo Entre na Legião Imperial Não sei, pode ser Talvez sim, talvez não O que é legal aqui no Skyrim, que eu já percebi, é que você pode tomar as suas próprias decisões Você não é obrigado a seguir um certo caminho Você vai ficar parando toda hora, meu filho E isso é muito legal, muito legal mesmo O próximo The Witcher, ele vai ser assim Então depois a gente vai lá conhecer então, uma indicação isso daí Por que que esse cara corre tão devagar? Eu só porque eu sou um gato, corro mais? Deixa eu ver o que treca é isso aqui As Pedras Guardiões Vamos ver Pedra do Ladão Aquele sobre o signo do Ladão Opa Signo do Dragão Do Ladão Dragão eu conheço Evolerão das habilidades de furtividade 20% mais rápido Só pode ter a benção de um signo por vez Não Não quero ser um ladão ainda Pelo menos eu não decidi se eu quero ser Aquele sobre o signo do Mago Perderão as habilidades 20% mais rápido Ok, isso aqui é do Mago Eu não quero ser Mago Não, pelo menos com esse personagem Talvez Se eu me divertir bastante aqui em Skyrim Talvez eu comece, sei lá, mais tarde Outros personagens Mas Eu vou escolher esse aqui Guerreiro Então vamos estar Sobre o signo do Guerreiro É, moleque O que é agora? Esse aqui é o nosso signo Vamos lá Ativa de não ganhar mais pontos, não Você já possui a benção dessa pedra Ok, só posso ter uma benção, então Vamos ser abençoados aqui com o Guerreiro É Deixaram Olha que algo bonita, cara Que da hora Parece que de verdade mesmo, hein Olha Não é aquela coisa Nossa, mas é bonito, cara É bonito Olha só Olha a fumaça da cachoeira, cara As botículas As partículas Não sei, cara Não sei não, hein Vou tentar Eu vou me esforçar Pra ficar longe de confusão Deixaram bastante dicas lá Teve gente que falou pra pegar É, não foi dica, né Foi opinião Porque no Skyrim Você joga bem livre, né Você não é obrigado a seguir O que é isso? Aí, aí Alguém pra brigar Cadê? Cadê o lobo? Cadê? Já foi? Ele deu pra alguma coisa? Opa, pele de lobo Vai que dá pra fazer um casaco depois, né? Ficar se sabe Então Muita gente falou que joga de arma de duas mãos Porque dá mais dano Tem gente que joga de arco Tem gente que joga de massa Né? De machado e tal Isso que é muito bom Nesse tipo de jogo Você não é obrigado a jogar com que Ah, só porque o seu amigo jogou Porque alguém te recomendou Não Você olha pra aquela coisa e fala Ah Tá bom Tem um pouco menos de dano Mas eu vou Eu vou me divertir mais Eu vou incorporar mais o personagem Jogando assim Olha o nosso rabão Né? E eu acho que De espada de uma mão Eu estou me divertindo Pra caramba Então vai ser com essa Que nós vamos ficar Até o final Ok Things look quiet enough Come on There's my uncle Vamos andar Olha uma galinha Papá Papá What are you doing here? Are you on leave from Shows Bow What happened to you boy? Are you in some kind of problem? Keep your voice down I'm fine We should go inside to talk Entrar? What's going on? Eu sou o gato Eu sou o tigrão Boladão É? Olha lá Que eu ia ter bonito Olha os dentão de fora É Um rabinho Pronto Vou ler o dragão do dragão Aqui Eu não quero ver dragão nenhum Pelo menos não por enquanto Não temos nem skill ainda Beleza Vai Eu não posso entrar? Não porque eu sou um gato? Sigrid We have company Oh Menininha aqui Caraca Olha esse gato Que bolado Não, não, não Gostei pra caramba Nesse jogo Eu posso sentar? Eu posso sentar? Now then boy What's the big mystery? What are you doing here looking like you lost an argument with a cave there? I don't know where to stop I don't know where to stop You know I was assigned to general Tully as a skull We were stopped in Hellion When we were attacked By a dragon A dragon? That's ridiculous You are drunk Are you boy? Husband Let him tell his story Not much more to tell This dragon flew over and just wrecked the whole place Mass confusion Got the... I don't know if anyone else got out alive I doubt I'd made it out myself if not for my friend here I need to get back to solitude and let them know what's happened I thought you could help us out Food, supplies, a place to stay Of course Any friend of Hadbars is a friend of mine I'm glad to help however I can Like I said I'm glad to help in any way I can But I need your help We need your help Que ajuda Ok Ok Pega tudo Você pega que eu vou precisar desses negócios Mas a gente ta pegando Olha o tio, obrigado Ok The Jarl needs to know if there is a dragon on the loose Riverwood is... We need to get word to Jarl Balgrif and Whiterun to send whatever soldiers he can If you do that for me I'll be in your debt Hum Like I said I'm glad to help in any way I can Help yourself to whatever you need Within reason Ok Já me deu Ok Como eu chego em Whitebrew Cross the river and then head north You'll see it just past the falls When you get to Whitebrew Just keep going up When you get to the top of the hill You're a dragon's reach The Jarl's palace Hmm Beleza, então Chega de começar Como é que eu levanto? Chega Chega Isso Consegui Ok Tchau Isso Onde que a gente vai agora? Onde que vai a nossa aventura? Onde que vai a nossa aventura? O que é isso? Você quer um lobo, hein? Já ia morrer, hein? Vagabundo Tem alguma coisa pra gente roubar aqui nessa cidade? Não tem, não É... Então vamos embora aqui Na nossa aventura Já conversamos bastante aqui com o cara E vamos ver Onde vai dar aqui Bom Olha só que bonito, cara Pior que na Europa Assim, lugar de frio Tu viaja sem água Bem preta assim, cara Mas não é que ela é suja, não É por causa que é do gelo, né, cara? Alguma coisa assim Ó, é pra lá Que eu tenho que ir Mas Eu sou teimoso E eu vou subir essa montanha E vou lá conhecer O... O Paranauê que o cara falou Que ele tinha arrepios Porque De repente lá é uma aventura legal Que a gente vai descobrir Que aquilo ali Que aquilo ali É o lobinho É o lobinho Cadê? Lobos nunca andam sozinhos O que você tem aí, lobo? Uma pele de lobo aqui Acho que vou pegar mais essa pele de lobo Não deve servir pra nada Continuar subindo aqui Espero encontrar aqui Bastante confusão Pressão minha ou tem bastante neve aqui? Morreu alguém aqui Ok Ok, achamos um castelo Uma torre E eu vejo gente lá E eu vejo neve caindo Caraca, que bolada essa neve aqui, mano Olha esse efeito Que da hora Vejo gente ali Parece que eu posso matar Todo mundo Que estiver fora de uma cidade Que eu não vou ter problema Então, é isso que a gente vai fazer Que que é isso aqui? Puxou uma pra mim? Tem certeza? Olha É bandido, vou ter que morrer também Só pode haver um bandido Eu Opa, tem gente ali Eu vi esse escondido aí Olha! Olha! Eu quero esse capacete Esse capacete é lendário aí, hein? É bonitão Cadê o próximo? Isso Puxa o arco mesmo Caraca, essa música é muito da hora, velho Eu vou começar a colocar ela aí nas aberturas dos vídeos Sei lá, algum não Peito de frango grelhado Armadura de pele Menos um E essa aqui? Parece que eu vou ficar bem Flecha A daga Não, não quero Embora falaram pra mim de pegar a daga Mas... Ok, esse arco aqui Eu quero Bota não Porque o cara ficou pelado, velho E você? O que tem que me oferecer? Escudo de ferro reforçado Machado, não quero Eu sou o homem da espada Armadura de ferro Ó, é homem de ferro Bota de ferro Não quero nada disso, né? Tudo que eu sempre sonhei Vamos lá Vamos ver aqui O que que eu tenho? Vistuário aqui Então Armadura de ferro Isso aqui a gente vai jogar Fora Bota de ferro Isso aqui, fora Elmo e Leve de Imperial Elmo de ferro, rapaz Isso aqui é lendário esse elmo Escudo de ferro Escudo reforçado, sim Então... Vamos botar esse E joga fora esse aqui Manopa cru Túnica Com cinto Que porcaria essa Então tá, a gente tá aqui Amadura leve aqui Já vamos jogar fora também Vamos ver como é que a gente ficou? Um gato... Como é que eu faço pra me ver em primeira pessoa? Ó! Eu posso roubar as coisas aqui, calma aí Porque eu tava conseguindo me ver lá e aqui eu não consigo Não, ctrl, não Shift, não Acho só que eu estiver em diálogo, né? Que a gente vai poder se ver de frente Então beleza, vamos subir aqui Pra ver o que que esses bandidos estavam guardando O que que tem aqui? Caneca de cerveja Vamos pegar uma Duas até Vamos usar a cerveja Procurar no barril, vazio Ok, vamos subir aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui tem um item aqui Tipo esse, né? Um baú Bolado Cheio de gazu Dinheiro Pegaminho da Amonia Poção de cura Poção de estamina Beleza Então vamos descer Acho que a gente já pegou tudo Cadê a escada? Aqui Vamos descer E agora vamos recolher ali Ficou mais um corpíteo Ali fora Vamos ver o que que você tem pra me oferecer aí, mulher Espada Espada Longa de aço É, essa aqui é de duas mãos Infelizmente a gente vai aí Andar mais um pouco Com a espada de uma mão Ó, o dano realmente ele é muito maior Mas Espada de duas mãos é lenta também, né? E eu não sei porque, cara Eu tô sentindo que eu vou precisar muito desse escudo E mesmo que eu não precisar Eu vou ficar bonitinho de escudo Ok, então é pra cá o nosso caminho Vamos conhecer mais aqui dessa montanha Porque afinal, olha só Olha isso aqui, cara Olha isso Nossa Perfeito, hein, cara Perfeito Só de pensar Que The Witcher 3 vai ser assim E com gráfico melhor Chega a dar arrepio, cara Caraca, como pode? Opa, um vagabundo lá em cima, ó Qualquer pessoa que a gente encontrar no meio da rua A gente passa o facão Não vai ter dó, não Não Caverna aqui, não Já tá vindo, já? Já sabe que a morte chegou, né? Vamo lá, bandido O que você tem pra mim, já? Ouro Martelo também não quero Não me interessa Isso Isso Já tem alguma coisa aí legal? Vamo ver Dinheiro Argo de caça Vamo guardar, acho que a gente já tem Adaga, não quero Não me interessa Tem mais alguém aqui? Opa Chama ali um arqueiro ali, ó Olé Ó, não deu pra dar olé As flechas até ter ligueado aí Ah, quem é que vai morrer hoje? Hã? Seu vagabundo Opa Parece que ouviu barulho de alguém Ok Vamo dar uma corinha aqui, básica É sempre bom a gente tá praticando isso aqui Porque parece que a gente ganha ponto Por tudo que a gente Que a gente faz Será que tem alguma coisa aqui fora? Aqui parecia ter uma caverna Mas não tem nada Prensa e pressão Eu acho que o que a gente procura Pra essa nossa aventura Estar aqui dentro Então Vou parar a espada E vamo embora Chegamos E estamos em uma caverna Eu não sei o que que é isso Mas Tem um povo ali suspeito ali, ó E aí galera, beleza? Ninguém quer amizade comigo Por quê? Recupere a garra dourada Beleza, nós temos uma Uma quest Temos uma quest, galera Temos uma quest Temos uma missão Sinto muito Sinto muito Esse é o mundo de Sky Ouro Pô, esse povo só fica andando de adaga, meu Você tem alguma coisa que me interessa? Eu sei Eu sei, sim, ó Espada de aço Beleza Pegamos essa espada Agora vamos colocar ela ali Pra gente ficar bolado Vamo lá Espada de aço Essa aqui Carpa de caça Ok É, ok Então Esse aqui é o nosso arco Esse aqui a gente tira Espada de ferro 8, 8 Espada de aço 9 Espada longa Essa aqui eu peguei, mas eu não É 8, 9 Essa aqui Beleza Eu acho que eu fiz besteira, né? Mas tudo bem Sim Eu joguei Joguei fora errado Caramba Vamo lá Armas Essa aqui eu quero usar Isso Essa daqui A gente tira E joga fora Isso E essa daqui As espadas longas Elas são as de duas mãos Então A gente também joga fora Essa espada E bom, a gente agora tá com uma espada nova Bolada E agora eu vou fazer uma coisa que eu já devia ter Primeiro roubar esse baú, claro Ok Olha aí, cara Isso é praticamente um ladrão, né, velho? Olha aí Eu acho que não vai ter nenhum Treco nesse jogo que Preciso me curar, é? Nem a barra de HP Ó Então esquecemos de colocar também Aqui Agora sim Aqui Beleza Ah, tem outra coisa que eu queria fazer Ahn... Onde era? E aqui? Magia Destração Poderes Sim, sim, sim Magia Poderes Isolatura Não Isso aqui eu não quero Destruição Sim Vamos colocar a destruição de chamas lá Como favorito E pra finalizar Acho que a gente tem mais um... Aqui, finalizar não A gente ganhou algum level? Sim Então vamos aumentar a nossa saúde Vamos ficar seles saudáveis E vamos escolher Vamos ver Vamos ver se eu vou poder Uma mão Mas eu posso comprar isso aqui? Ae! Comprar esse perk aqui 20% a mais de dano Porque senão a gente não aguenta nem Nem essa dungeon aqui Tem mais uma coisa pra fazer Objetos Ok E... Vamos botar aqui em todos Que eu não sei onde fica esse negócio Não, não é possível Poções Poção da magia menor Veneno de congelamento Sim Eu não sei Quanto tempo isso dura Mas estamos com veneno aqui na nossa espada Sinistra esse lugar, hein, moleque Procurar Não tem nada Será que eu vou ter que ficar procurando? Será que vai valer a pena? Fechado aqui Então vamos pra cá Um rato Um rato Não, por enquanto tá de boa, né? Tem uma poção aqui O que é isso? Poção da magia Envelto de ninho Quero armadura pesada Escudo e espada Dinheiro Que acho que talvez tenha uns vendedores em algum lugar que eu possa comprar Oh, cara, beleza? Me espera aí, mano Vamos conversar O que é isso? Vamos conversar? Não vai? Não vai conversar? Então tá Você que escolheu assim Eu quis dialogar Então conheça o poder Do gato Tigrão bolado Oh Machado de guerra Ouro Tocha, legal Adaga de ferro Eu não quero adaga, mano Machado eu também não quero Beleza, então vamos abrir aqui What the fuck? Que isso? Tomei dano, tô morrendo? Ahn... O que é que eu tenho que fazer aqui? Será que eu quero tacar fogo aqui? Não Ahn... Não, se tem uma alavanca ali, o negócio aqui é de ferro Não vai quebrar, né? O que é isso aqui? Hum... Será que é por ali que eu começo? Vou botar a espada, né? Porque a espada é a nossa... É a nossa amiga Não Aqui não mexe O que não mexe? Opa, a poção aqui O que mais tem aqui? Não tem mais nada Tem um fogo aqui Então... Então... Pelo jeito é esses três aqui, né? Então vou ter que fazer o que? Ativar Então... Ativar 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 É isso? Agora vamos lá Ó... Não funcionou Então vamos pela lógica ali Um peixe Uma cobra Um peixe Um peixe Uma cobra Um peixe Né? Deveria ser assim Então vamos Não funcionou Não funcionou Então já vi que esses puzzles aqui não tem lógica, né? Ou eu não sei o que tem, mas... Eu não vi aonde Tem algum desenho na parede? Que me fala? Que me dá uma dica? Não consigo ler esses negócios Então vamos começar daqui Cobra Vamos deixar a cobra Pronto Aí a gente vai fazer cobra, cobra, cobra Alguma coisa Peixe Vamos deixar peixe Ó... Funcionou! Nice! Ok... Então é... Só não precisa de muita lógica não Só precisa de um pouco de... De loucura Ih, tá tudo certo Ih, livro Ih, peguei Aqui no baú Vou machar o que? Ouro Pedra de alma insignificante Pode ser porção de cura E aqui? Nada E você? Hum... Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Não Então vamos descer, tem uns pontos vermelhos O que que é isso? Rato maldito! Oi! Vai escorregando aí, vai! Vai! Oi! Chegou outro! O que esse rato tem? Calda de rato? Eu não quero! Parece que a gente se cura um pouquinho? Sim! A gente se cura um pouquinho! Ficando um pouco fora de combate! Então vamos... Descer aqui! Não tem mais nada! Mano, tá cheio de teia de aranha aqui Ok Pegamos aí alguns baratos aqui Parece que dá pra eu roubar tudo que tem nesse jogo, né? Aqui Não! Sou eu! Você é bonzinho, cara? Mano Por que tem um esqueleto ali? Não! Taca fogo, taca fogo! Opa, lá não... Algum coisa, fogo! Caraca, eu sei que eu tô com a saúde baixa, velho! Mas peraí! Ah! Eu sei, velho! Magia baixa também? Caraca, ferrou! Peraí, calma, calma! Ainda bem que nesse jogo você tem... Você pode pausar! Isso! Ah! 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 Ah, eu posso pausar e... Ah, man! É só andar com poção de couro, olha lá! Toma poção enquanto tá parado! Ai, agora vem, agora eu não tenho mais medo de você! Ai! 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 Ai, papo zuda! Não, não te ajudou a análise! Espera! Eu vou me curar porque eu não sei quem é você, cara! Realmente eu não sei quem é você! Se eu cheguei você me mata! Que porra! Veneno de congelamento! Veneno de congelamento! Veneno de congelamento! Vamos pegar esse treco! Vai lá, eu vou te salvar, hein, cara E agora, vamos ver Ah não, poção, que burro Vem Que otário Foi embora É assim que tu me atribui, então volta aqui Vagabundo, tá vendo Deve ter deixado tu morrer Garra dourada, achei Uou, eu queria essa garra dourada Diário de Hervelle, ok, vou pegar isso também Armador de pele, não Espada de ferro, inferior Túnica de cinto, não presta Vamos ver o que mais a gente acha por aqui Ele passou por alguma coisa aqui Importante, ó, pedra Essas pedras aqui, vale alguma coisa Não tem nada aqui nessa urna E aqui Envolto de ninho Tem bastante disso, né Como é que se eu pegar vai ficar pesado? Vamos pegar esse teco aqui Será que de repente eu preciso isso pra Posso vender, fazer uma roupa Roupa, dinheiro Nice E aqui também tem mais coisa pra procurar Nada Nada Beleza, então vamos seguir aqui Volta daí, volta a dormir Olha o outro Ai meu Deus Morre Morre, morre Caraca, a musiquinha entra Deixa que até arrepiar, moleque Deixa que até arrepiar essa musiquinha O que que esse cara tem? Ah, espada nórdica antiga Por que que não mostra Meu dano? Vamos pegar Não é melhor que a minha? Vamos ver Espada longa nórdica Já demos Ok, pega Esse aqui é bem bolado, hein Agora vamos ver Vamos ver Tem mais um aqui Cadê o primeiro que eu matei? Onde ele tá? Tô meio perdido aqui Não, é pra cá Esse aqui foi o primeiro que eu matei É esse aqui, ó Não dei nada Já limpei Então é você Espada longa Então tá, deixa eu ver Eu peguei uma espada nórdica Vamos ver se essa espada aqui é melhor Não mostrou na hora Não, é 11 também? Peso Peso 10 Dolo 13 Dolo 45 Espada de aço Espada de aço é melhor do que a nórdica, então Então, continue com ela Neeeeee 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 Olha a trepa aqui, velho Né? Eu não vou nem pisar nesse lugar aqui, ó Cadê? Vamos pisar pra ver como é que é? Olha Sacanagem, velho Cadê? Vou passar aqui e vai aparecer um bicho lá de mim, né? Não? Então vamos continuar aqui nessa aventura Os bichos tudo levantando Já volta a dormir Ó, tem mais um aqui É isso O gatão bolado ataca mais uma vez E agora eu fico sem HP Vamos se curar Por isso que a gente se cura A gente também ganha XP lá de regeneração Ó lá Yeah Ok Será que a gente upou alguma coisa? Vamos ver Sim Então vamos escolher Mais saúde Vamos ser bem saudável Opa Não, não, não Duas mãos não Tá doidão? Peraí, deixa eu ver se eu tô no lugar certo Saudado Sim Yes 40% agora Agora vamos ver E aí eu passo de ele Nossa, mano Essa Essa poção de cura aqui não tá legal Tem que prestar atenção Porque eu tô acostumado Que a espada fique em último Né Vou acabar gastando ela de bobeira Vamos lá ver o que tem esses corpos aqui Uh, arco norte contigo Bacana Flecha Machado não Dinheiro Magia Não, peguei um escudo Mas acho que nem precisava Peguei um reflexo Machado não Dinheiro Pedra é significante Escudo de ferro Não Caraca Caraca Opa Fazer um fatiado de gato Uh Passamos Tomamos uma raspadinha Na cauda Mas tá tudo certo Vem, cara Beleza? Chega aqui Nice Hum Aquele cara ali não vai nem se mexer, né? Imagina Sabia? Para de desviar, velho Para de desviar e ir por cima do outro cara Fio da mãe, morre Já tá morto Morre, mas então Morre Caraca no chão despedaçado Vocês são insistentes, hein, velho Porra Nem para me dar um Negócio polado Ah, eu poderia pegar esse negócio para vender, né? Ah, mas eu não quero Daqui a pouco eu estou cheio de tralha aqui E me falaram que se eu pegar muita coisa eu fico pesado Então eu até descobri isso daí Vou pegar só O que eu achar que foi interessante para mim Então vamos lá Ok, mais um prisão para a gente matar Chega aí Ah, esse aí tinha até nome Do lugar, sei lá o que Ih, mano Já morreu Cadê o seu corpo? Aqui Lingote de Caridon Ok, isso aí deve ser legal Pó de osso Espada longa Eu vou levar uma espada longa Como Como lembrança desse lugar Baú Ouro Estamina Martelo de guerra É, eu vou levar um Um tempo Tudo que for de um E agora? Que da hora Que bem feito esse jogo, cara Não é à toa que recebeu Trocentos bilhões de 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 prêmios, né? Tchou 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 Ok E aqui Alô Tem alguém aqui Alô Esqueleto Acho que tem ouro Minerar Véio de ouro Pegar a picareta Vamos agora Brincar de Minecraft Vamos lá Minera? E aí Tô ganhando ouro? Minerar de ferro adicionado Ok Minerar esgotado Então vamos embora Opa Um baúzinho aqui, ó Um baúzinho pra nós Primeiro Pegar a minha E um bala de fogo Acho que depois Eu tenho que ler Esses negócios, né? Ó Tem um esqueleto ali E ele me viu Vem aqui Vem aqui Meu filho Eu vou te mandar De novo Pras profundezas No inferno Escorrega Escorrega Deixa o dinheiro aqui Não Escuta o vagabundo Cara, que bolado Olha só Essas paisagens Posso seguir reto Eu posso descer Aqui O que tem aqui embaixo? Por que que eu desceria Até aqui? Tem rato morto Olha, tem um baú ali Pronto Não Então, peraí Caraca É só praticamente um ladão Elmo de pele Porra, velho Não podia ter vindo um negócio Decente, mano Parecia até um Procurar o que? Procurar o secreto do vazio Parecia até um Falei, pronto Achei um lugar Secreto Que ninguém vai olhar E tal Droga Então vamos continuar aqui Tá ficando rico já Tamo com um bilhão de ouro Que eu nem sei onde que veio esse ouro Depois a gente precisa ver Onde a gente tem ouro A gente vai comprar um castelo Um castelo pro Total Army Todo mundo vai poder visitar É, não tá muito legal Esse bando de cipó aqui Opa Vai, mano Bate aí, bate aí Tigrão boladão Ganha mais uma vez Cadê? Cadê? Cadê o presunto aqui? O que você tinha? Espada longa, mano Uma espadinha longa Vagabunda aí Não dá pra nada, cara Eu tenho escudo Vou prender os aéreos Vou ficar bolado Um baú? Opa Essa é a habilidade Sem quebrar, hein Moleque Tem mais alguma coisa aqui? Não Mais nada Então eu acho que a gente Deve ter finalizado a dungeon Não? Caraca Salvando Finalizamos nada Vamos finalizar essa dungeon aqui, mano O vídeo já tá ficando gigante Opa, peraí Preciso te curar Muito da hora Muito da hora, velho Esse... Esse... Opa Caraca Caraca, velho Sou muito ninja O que nós temos aqui? Uma poção E um bichão Chega aí Caraca Eu tô tomando aquele ovo ali, mano O que você tem aí, cara? Escudo de ferro Machado Dinheiro Dá o dinheiro, então Você tá morto Não precisa de dinheiro Por que você tava aí no canto? Vai pra cá Brincar com o gatinho Cura de novo Pra você que nunca jogou Skyrim E tá mais noob que eu Se é, se é que é possível É... Toda vez que você usa essas habilidades, né? Você vai ganhando aí Mais pontos, né? E depois desses pontos Você vai tocando aí É... Por habilidades Arco Nod contigo, sim Você vai tocando por habilidades No que você quer No que você usou Você vai aumentar Não sei o que eu vou ver Agora vamos só, então Vamos arrumar aqui A casa É o arco nórdico agora Esse aqui sai fora Então a gente pode até jogar isso aqui É, né? Escuta o barulho de ossinho, hein? Tô ligado que tem alguém aí Quer não? Pera aí Apresente-se Não? Não tem nada aqui Nada Opa E aqui? Também não tem Então vamos andando aqui Com o nosso gatinho O que que é isso? Ah sim Tem uma ponte ali Pô Uma gosma aqui no chão Vou pisar não Ah, pronto Saída Saída do caramba Fazer um grifo aqui Arboleta Então nós estamos fazendo aqui Uma combinação E parece que tá aqui na parede o lance, hein? Nossa, que susto, velho Vamos ver Combinação aqui nas dicas A coruja Isso aqui é o O que é isso aqui? É o Que susto Eu susto até com o meu escudo agora Vamos fazer aqui, então Virar 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 E aqui Aqui Não? Abriu? Ai, que susto, velho Pronto, velho Tô morrendo Aê, a saída Conseguimos Conseguimos fechar a dungeon Será? Nada Caraca, velho Eu vou pensar duas vezes Antes de andar numa dungeon Antes Agora O que nós temos aqui? Uma tumba E o cara não tá aqui Tá de boa aqui, mano? Olha Essa caverna do Batman É um bagulho Olha, a gente tem um morcego aí, ó Tem alguma coisa escondida? Ó Tem um monte de coisa aqui pra gente pegar O que é isso aqui? Arco de caça É melhor do que o que eu já tenho, então Então pega, ué Anel da conjuração Feitiço de conjuração Custão 12 e menos de magia Legal Anel de prata preciosa É isso aqui Pra pegar nada Opa Peguei Ninguém vai se incomodar se pegar essas coisas aqui, né? Esse cara tá me chamando aqui, hein? Palavra de poder Aperna Força Força Implacável Completado Descubra o segredo dos túmulos Lúgubres Encontra o proprietário da garra dourada O que eu vou achar esse cara? Ih, moleque Acho que ele achou Senhor Supremo o quê? Senhor Supremo caramba Vai fazer uma porrada Bate aqui Acabando Quase me matou Pedra do dragão Vamos encontrar A pedra do dragão Ouro Pode ossos Acho que essa espada nórdica é a antiga do frio Cinco pontos Dando no gelo Estamina Vou carregar esse negócio aqui Porque Deve ser bom pra vender Pelo menos, né? Espada de aço Ganhou alguma coisa aqui? Não Não tem mais nada Então vamos embora Esse era tipo o chefão no bagulho, né? E agora? A saída? Agora só pode ser a saída, né, mano? Opa O que é isso aqui? Vou pegar tudo Não dá pra pegar nada Acho que eu desrespeitei o túmulo de alguma coisa ali Mas Enfim Skyrim Talos é o deus herói Conseguimos, galera Fizemos aqui a nossa primeira dungeon Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aí o seu gostei Comentário Favorito Muito obrigado por assistir E a gente se vê aí na próxima Até a próxima